Tô aqui no Recife Antigo Tô aqui com meu amigo Fábio E aí Fábio Passeando por aqui, né? É, visita aí a cidade do Recife, a cidade do Alexandre Ah, ele tá indo pra Natal, vai ser uma viagemzinha boa, viu? Vai ser, dá uma fechada boa até lá Falou aí, mais de 500km É, eu acho que vai fechar aí os mil até lá A gente vai subir até Toro, né? Tentar chegar até Toro, né? De momento zero da 71 Olha aí, show de bola Ele e a esposa dele Show Valeu E aí A Alte Tchau D E aí E aí Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?